Hoje, terça-feira, é dia de sessão na Câmara dos Vereadores, a última, inclusive, do primeiro semestre, porque eles entram de recesso no dia de hoje. E vamos pra lá, ao vivo, com o repórter Emerson Willian, que traz pra nós os destaques. Bom dia, Emerson. Olá, Israel. Olá, Mário. Olá. Bom dia pra você também que está acompanhando o TVC agora. Exatamente, acabou de encerrar a última sessão plenária desse primeiro período legislativo do ano de 2024. Nessa sessão, os vereadores aproveitaram para aprovar, em segundo turno, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Esse projeto, que é do Executivo, foi aprovado em ampla maioria pelos vereadores e é um projeto que faz a destinação de recursos para qual secretaria vai tal valor, para qual projeto que é desenvolvido por Executivo vai tal valor. Vale lembrar que o orçamento aqui de Três Lagoas é superior a um bilhão de reais. E a LDO é quem faz a destinação destes recursos. E isso foi aprovado aqui agora, nessa sessão, em ampla maioria pelos vereadores, sem nenhuma emenda apresentada pelos vereadores. Ou seja, o projeto que veio do Executivo foi votado e aprovado, assim como veio pelos vereadores aqui, em ampla maioria. Agora ele segue para a sanção do prefeito, que deve ser aprovado, sancionado aí nos próximos dias. Os vereadores também aproveitaram para falar aqui no grande expediente, para apresentar quais trabalhos foram feitos durante esse primeiro período do Legislativo, que se encerrou hoje, quais projetos foram apresentados, o que conseguiu de recursos, de emendas para obras aqui no município. A vereadora Evalda Reis, por exemplo, ela solicitou, fez uma solicitação ao Poder Executivo para que fosse reformado o prédio do Conselho Tutelar. Ela pediu essa reforma e também pediu mais um veículo para o Conselho após uma visita que ela fez nessa semana. O vereador Sargento Rodrigues, por sua vez, falou a respeito da revitalização da primeira lagoa, a Lagoa Menor. Ele esteve em reunião com o senador Marquinhos Strad, que se comprometeu em destinar recursos. Esses recursos já estão garantidos, na verdade, para o município, para que seja feita a revitalização. O projeto está sendo desenvolvido pela Secretaria de Infraestrutura, o que vai contemplar ali naquela primeira lagoa, uma circular, assim como já tem na terceira lagoa, a Lagoa Maior, vai ser desenvolvida ali uma circular. Também vai ser colocadas esculturas, assim como nas outras lagoas, assim como já foi colocada nas outras lagoas, na Lagoa Maior e na segunda lagoa também. O vereador garantiu que esses recursos já estão, já foram destinados ao município. Esse projeto está sendo desenvolvido, ainda não foi apresentado aqui para a Câmara, ele deve ser apresentado nessa próxima, nessa próximo período legislativo, que vai se iniciar no mês de agosto, ou também pode ser que fique para o ano de 2025, mas esses recursos já estão garantidos. Os vereadores também aproveitaram aqui para falar, o vereador Antônio Henrique Júnior, Toinhão, líder do prefeito, aproveitou para falar sobre o programa de classificação do turismo, apresentando resultados, Três Lagoas apresentou resultados positivos nesse programa, evoluiu para a fase 5, que é a fase maior, a fase final, que é a fase do colher, como é chamado nesse programa, que mostra e destacou o que fez com que Três Lagoas elevasse essa fase, que foram essas festas, esses eventos que são desenvolvidos para o fomento do turismo aqui em Três Lagoas, como o turismo de negócios, o turismo de pesca, o festival do folclore, inclusive, que vai ocorrer nesse mês de agosto, foram pontos positivos apresentados por esse programa de classificação do turismo, que fizeram com que Três Lagoas elevasse, se classificasse a essa fase final, essa quinta fase, que é a fase de maior elevação do programa. Os vereadores também aproveitaram nessa sessão, durante o grande expediente, para falar a respeito do cenário político atual. Teve uma discussão até entre vereadores da oposição e da base, para falar a respeito da LDO, da lei de diretrizes orçamentárias que foi aprovada aqui, alguns vereadores aproveitaram, vereadores da oposição fizeram pontos críticos a respeito dessa LDO, os vereadores da base defenderam, apresentaram contra-argumentos, falaram também sobre o cenário das pré-candidaturas aqui em Três Lagoas, teve um momento de discussão aqui entre a oposição e a base, para destacar como que estão essas movimentações também. E foi tudo isso, todos esses destaques que marcaram essa última sessão desse primeiro período legislativo do ano de 2024. Vale ressaltar que os vereadores agora entram em recesso, são duas semanas, eles retornam na primeira semana do mês de agosto, que é no dia 6, para dar continuidade. As pautas, com exceção do parecer do TCE, como falei na semana passada, foram todas votadas, então está limpa, com exceção desse parecer do TCE, que deve ser votado já assim quando os vereadores retornarem de recesso. Mais informações, a cobertura completa dessa última sessão do legislativo, você confere amanhã no RCN Notícias. Israel e Mari, eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.